Beleza, vamos para a próxima agora e para a última, Velvet, do Estilolo, pra caramba, hein, olha esses pretos, tinha que ter um personagem mais sensual mesmo Eita, porra E essa personagem é só da equipe, pico Ai meu deus Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, porra Ela parece que é mais difícil de jogar, às vezes você é fácil, não, é mais difícil, ela e também a longa distância é muito difícil de jogar. Parece que a P dela demora mais, ela está tomando soco, ela anda rebolando ali, que gostosa. Fila bem! Verdad! Ailation clara! Quando são forças a odeio, ela serve um apartmentual para eles para Barletari yakni. Finalmente a Gambia está devendo ser tão alto em攻상o e dentro do mundo! é delicinha tá Deus